Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do Enessoca. Pessoal, antes da gente começar, se já estão vendo quem vai ser analisada neste momento aqui na tela do Enessoca, eu vou pedir para vocês o de sempre. Por favor, deixa a tua inscrição desde esse começo do vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer, a gente está num momento de reformulação, de melhoras para 2023, então a tua inscrição e também ativar o sininho ajuda demais a gente a crescer. Além disso, fez essa primeira parte? Faz uma segunda parte curtindo, compartilhando e comentando o vídeo aqui embaixo. Gosto muito de ouvir a tua opinião e é claro, saber que você está gostando ou não do conteúdo aqui do Enessoca, combinado? Então a gente vai para análise e, claro, a gente vai fazer uma análise a partir daqueles pontos que a gente sempre fala, aqui, e para isso a gente já vai compartilhar a tela com vocês, está aí a Marie Antoinette Catotto, se não me falha a pronúncia, mas a famosa Marie Antoinette, né? Mas Marie Antoinette Catotto é ela francesa e a gente vai trocar uma ideia sobre a forma de jogar, sobre o estilo de jogo dela e vale ressaltar uma coisa. Mas esta jovem que está na tela, e eu falo jovem porque tem 23 anos apenas, 24 anos, perdão, apenas, esta jovem que está na tela, assim como o Kylian Mbappé é o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, ou será muito em breve, ela é a maior artilheira da história do Paris Saint-Germain. Então a gente está olhando para a maior artilheira da história do Paris Saint-Germain. É futebol francês que tem um bom futebol feminino, tem uma estrutura muito bem organizada, o Lyon tem uma boa equipe, o próprio Paris Saint-Germain vem desenvolvendo uma boa equipe, e ela é a maior artilheira da história do Paris Saint-Germain. E só para vocês terem uma ideia, eu estou com os números aqui mais abaixo, para a gente trocar uma ideia, olhando o campeonato francês apenas, que imagino que seja o campeonato mais longo tempo, e aí facilite a análise. Ela teve na última temporada 21 partidas, 18 gols, na temporada anterior 19 partidas, 21 gols, na 2019 e 2020, 16 partidas, 16 gols, e na 2018 e 2019, 20 partidas, 22 gols. Então assim, ela é uma centroavante muito boa, ela tem um perfil muito interessante, e obviamente números espetaculares, números espetaculares para esta jogadora do Paris Saint-Germain, ex-seleção francesa. E aí, Iago, como é que a gente vai fazer a análise? Compartilhar a tela e a gente vai trocar uma ideia sobre, principalmente para quem esteja chegando agora no canal. A gente vai trocar uma ideia para falar sobre essa questão da análise da seguinte maneira. Primeiro, cada ação que a gente for observar, por exemplo, esse chute que a Catoto fez agora, ou esse cabeceio, tudo isso é uma ação de jogo. Então vamos começar por esse ponto. Todas as ações são pertencentes ao jogo. Ah, Iago, mas eu ouvi o comentarista falando, ou eu ouvi uma palestra de um professor falando sobre técnico-tático. Não nesse canal, tá? A gente está olhando basicamente para ações que pertencem ao jogo. O que a gente pode fazer, e aí é uma obviedade que a gente pode ter, é olhar ações que sejam, por exemplo, essa ação de finalização, com uma ação ofensiva. A equipe da Catoto estava em posse da bola, então é uma ação ofensiva. Quando a equipe adversária estiver em posse da bola, a gente está falando de uma ação defensiva. Nesse vídeo vai aparecer pouquíssimo, né? Ela é uma centravante, então é muito mais provável que apareçam os gols dela, que apareçam ações da equipe que ela esteja em posse da bola. Tá bom? Olhando esse cenário, ainda a gente pode subdividir tanto a fase ofensiva quanto a fase defensiva em outras duas, né? Quando a jogadora que a gente estiver analisando estiver em contato direto com a bola, ou quando ela não estiver, ela não está, passou a estar, tá? Então, dois momentos distintos. E, para além disso, a gente pode olhar isso também na defesa, beleza? Feito esse preâmbulo inicial, vamos para o segundo preâmbulo, né? É sempre bom ter dois. Nesse caso, a gente vai olhar sempre as ações de Akatoto e de todas as jogadoras através das competências e das habilidades. Então, competências são as ações que ela vai poder realizar ao longo do jogo, que a mais caracterizam, são ações que a gente pode observar dela, tá? E as competências e ações que elas podem realizar, a gente pode observar através da relação com a bola, da comunicação na ação e na situação dos passos, tá? Então, isso são três coisas diferentes? Ah, eu vou ter uma ação para cada uma? Não, eu vou ter uma única ação de jogo e três pontos de vista diferentes para a gente poder observar as ações. Da Akatoto e de qualquer outra jogadora ou jogador que apareça aqui no Inés Soca, tranquilo? E, a partir disso, vamos começar a análise dela, tá? E a gente começa pela relação com a bola, para a gente trocar uma ideia sobre isso. Essa relação com a bola, vamos observar nos dois momentos da fase ofensiva. Então, com o contato direto e sem o contato direto, tá? Então, vamos observar, e aí, para isso, eu vou voltar bastante o vídeo para a gente poder trocar uma ideia, principalmente de algumas ações iniciais. E a gente vai trocar uma ideia sobre alguns gols. Percebam primeiro, ela é uma camisa 9. Então, assim, boa parte da movimentação que ela vai fazer, boa parte das ações que ela vai ter, vão ser ações sem a posse da bola direta. Ela vai ter poucos contatos com a bola. Então, percebam, de novo, ela tem um contato apenas e já direciona ela para o gol. Então, qual que é a grande valia desse ponto que a gente está olhando e olhando muito bem para as ações dela sem a posse da bola, sem o contato direto com a bola ainda? A gente está olhando para ações sem o contato direto com a bola, isso permite identificar primeiro algumas coisas. Um, a gente está falando de uma jogadora que tem uma vantagem de leitura de jogo do que é necessário para esse jogo. Ou seja, posicionamento adequado, relação com a bola no sentido de estar bem posicionada corporalmente para realizar a próxima ação. Então, perceba que todas as ações que a gente está observando dela ao longo do vídeo, ela está sempre muito bem posicionada corporalmente para fazer a ação. E ela tem um bom ajuste corporal para fazer essa próxima ação. Seja uma ação de domínio, aí sim em contato direto com a bola, ou uma ação de finalização, seja ela de primeira ou com esse domínio. Então, se a gente está olhando uma jogadora muito completa nesse sentido, e principalmente uma jogadora que tem essa capacidade de ajuste corporal para adequar a ação dela para que o jogo está pedindo. Então, se a gente observar aquele cruzamento que a gente viu agora há pouco, onde ela modifica a estrutura do corpo para conseguir fazer o toque com o pé, você percebe que ela está ajustando corporalmente para adequar as capacidades que ela tem às demandas do jogo. A bola não foi tão bem cruzada, assim ela precisou ajustar corporalmente para fazer o movimento. Nessas outras, a gente vai observar sempre um bom time também, um bom time de execução. Então, essa movimentação que ela vai ter em direção à bola, essa leitura de onde a bola está para ela poder se posicionar na trajetória da bola, para esse um toque só, ele é muito importante, seja no momento ofensivo ou defensivo, mas como a gente está olhando o atacante, claro que a gente vai falar mais dos momentos ofensivos. E nesse cenário, a gente está olhando para o atacante que tem um tempo de bola muito bom. Então, você percebe que tem, além do posicionamento, ela não pode chegar nem muito antes nem muito depois, independente da posição do campo, e ela precisa ajustar esse corpo. Então, esse ajuste corporal que ela passa a ter sem a posse da bola, e principalmente, esse time que ela vai ter do tempo certo para chegar na bola, isso vai ser muito importante para construir esse perfil da Catoto nesse momento. Quando a gente for olhar a relação com a bola, ainda dela, mas nos momentos de toque direto com a bola, a gente está olhando uma jogadora de bom domínio, ela tem um domínio muito bom, conduz muito bem a bola, não é uma dribladora em si, ela não é de grandes arranques, de grandes jogadas de mudança de direção ou drible, mas é uma jogadora muito bem posicionada para a finalização. Então, a gente está olhando para uma jogadora camisa nova que vai finalizar muito bem essas jogadas, como a gente está vendo aí em todos os cenários. Então, a gente está olhando para uma centroavante que vai finalizar bem as jogadas, que vai ter um bom grau de movimentação ali na frente, e principalmente não é uma jogadora que vai buscar esse um contra um frontal. Ela vai buscar sair em velocidade para ganhar das adversárias. Então, quando a gente vai olhando para a construção, a gente vai ver muito da participação dela em velocidade. Ela não está frente a frente com as zagueiras, justamente porque dentro da característica dela, desse um toque apenas, desse domínio já ir para a finalização, ou até mesmo ter um pouco de condução, ela precisa desse espaço para fazer isso. Se ela começa a ir muito frente a frente, ela passa a ter que fazer muitos dribles. Então, ela passa a ter que fazer essa mudança de direção que não é a característica central. Ah, Iago, isso quer dizer que ela é fraca nisso daí? Não. Isso quer dizer que dentro das características que ela tem, o ajuste para a demanda do jogo são esses. E aí, nesse ajuste para a demanda do jogo, a gente está olhando para um cenário muito específico. Claro, que é uma jogadora dentro de uma equipe. para ser mais claro. E aí, quando a gente for olhar para a relação com a bola, para a estruturação do espaço, perdão, a gente está olhando diretamente para um jogador que vai utilizar mais o corredor central. Uma camisa nova, ela tende a utilizar mais o corredor central. E ao explorar esse corredor central, ela pode explorar geralmente de duas formas. Ou ela pode explorar vindo o cruzamento um pouco mais para trás, e aí ela aparecendo mais à frente ou ela dando esse espaço para trás e aparecendo um cruzamento para trás do jogador. Então, a jogadora vai para a linha de fundo, chega, pisa na área, rola a bola para trás, ela está posicionada um pouco mais atrás a linha na marca do pênalti ou ela vai afundir lá em direção ao gol e a jogadora vai estar um pouco mais próxima da entrada da área para fazer esse cruzamento. Então, você tem uma maneira de utilizar o espaço da área de maneiras diferentes. Na velocidade, ela é muito veloz, ela consegue explorar muito bem. Ela consegue explorar muito bem. É esse arranque em velocidade e a finalização. Aí, de novo, eu vou ter o cruzamento mais próximo da entrada da área e ela fechando lá dentro da área. Quando eu tiver esse tipo de arranque em velocidade que a gente está observando, é necessário que se a jogadora não tiver um grau de habilidade nessa mudança de direção com bola e principalmente nesse arranque para fazer o drible, por exemplo, ou algo do tipo, as bolas virem assim, dessa forma. Ela em velocidade sem gente marcando frontal. Lado a lado ela vai ganhar no corpo. Mas frontal fazendo esse movimento é sempre muito importante ter esse tipo de ação. Isso ajuda demais para ela nesse desenvolvimento do jogar. e aí a gente está olhando também ainda falando sobre a questão da estruturação do espaço aí sem a posse de uma movimentação com distanciamento em relação à marcadora. Você pode ver que nesses momentos o que ela vai explorar muito bem são os movimentos das marcadoras. Então a marcadora erra o movimento e aí ela consegue ir para a finalização. A marcadora erra o bote e ela consegue ir para a finalização. Então quando a gente estiver observando esse cenário percebam a distância entre a atacante e as adversárias. Quando ela vai começar a buscar esse um contra um é sempre muito lateral. Ela não vai buscar esse um contra um tão frontal assim. E é claro na velocidade ela vai ter uma vantagem posicional que a zagueira não vai ter. Ela vai estar voltada para o gol e a zagueira vai ter que retornar ou seja dar o contorno para poder marcá-la de melhor forma. Então quando a gente estiver observando esse cenário a gente está falando de uma estruturação de espaço e isso é claro depende desse posicionamento e dessa organização da equipe como um todo. Olhando agora a comunicação na ação para a gente caminhar para a última competência que a gente geralmente fala aqui no vídeo nessa ordem relação estruturação e também a comunicação. A comunicação para ela a gente pode olhar de novo com a questão da adversária das adversárias que vão ter e aí a busca por um espaço adequado uma distância adequada e mesmo que for ter esse embate mais um embate dentro de uma característica que seja privilegiado para ela ou seja eu vou ter esse embate na lateral em velocidade não um embate frontal onde eu preciso fazer muita mudança de direção e essa leitura que ela passa a ter das adversárias permite com que ela tenha óbvio uma maior vantagem onde outras não vão ter outras adversárias não vão ter e aí observando ainda essas ações dela e ela bem mais nova dois, três anos mais nova a gente está observando também uma jogadora que de novo lateral e aí você faz o corte então ela consegue fazer essas ações mas principalmente ações mais centralizadas ações que estão ali mais na lateral não estão naquela frontal de fato e aí a gente pode observar muito dessa jogadora uma questão de comunicação com a equipe para a finalização então ela precisa estar muito bem organizada e aí a questão principal não é nem tanto as redes de comunicação que ela passa a ter é uma questão muito do posicionamento e da leitura de jogo de todas as jogadoras que não estão na equipe para poder encontrá-la e esse passo de encontrar a jogadora em condições adequadas para realizar a próxima ação depende muito do processo de comunicação na ação então quando a gente estiver observando essas questões relacionadas principalmente à obtenção da finalização a encontrar ela no espaço a fazer essas ações a gente está observando diretamente uma jogadora que vai poder contribuir muito para a equipe mas vai contribuir muito dentro dessas características então a gente está olhando para uma jogadora que óbvio vai fazer os seus gols vai fazer as suas ações ela é muito habilidosa nesse sentido principalmente na finalização mas é claro eu preciso encontrar essa jogadora em condições adequadas para poder realizar realizar os gols e poder realizar as ações beleza? bem pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje e a gente está aí na tela com mais alguns gols enquanto a gente dá um recadinho final e vou pedir para vocês o de sempre se inscrevam no canal ative o sininho para receber as notificações e é claro fez tudo isso curta, comente compartilhe também muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo carinho com o projeto e nos vemos numa próxima grande abraço a todos e valeu a todos